Salve, salve Guardiões! Como é que vocês estão? Mokai voltando com mais um vídeo pra vocês E hoje vamos estar falando aqui sobre o Destiny, tá? E sobre o evento que vai estar chegando amanhã, tá? Amanhã aí dentro do game Que amanhã, no caso, dia 5, né? Na terça-feira Vai estar voltando aí o evento dos Jogos dos Guardiões O que é o Jogos dos Guardiões? O Jogos dos Guardiões nada mais é que um evento Que as três classes do Destiny se enfrentam numa competição Como se fosse... Pra quem viu Harry Potter vai saber Como se fosse a Taça das Casas, né? Então, tipo... Ao ocorrer do evento Vão ter várias competições ali E você vai pegar medalhas Cumprindo atividades dentro do jogo O que são essas atividades? Assaltos Provavelmente vai ter alguma missãozinha pra você fazer Então, cada atividade que você vai fazendo Você vai pegando umas medalhas Essas medalhas Tem a medalha de ouro A medalha de bronze E a medalha de prata, tá? Então, com isso vocês vão conseguir Tá pegando essas medalhas E lá na torre você vai estar Botando essas medalhas Na... Vai ter um... Vai ter tipo um altar, assim Um ranking, né? E você vai depositando Essas medalhas Como todo ano é Não sei se esse ano Eles vão mudar esse sistema Tá? Mas ao ocorrer dos anos Sempre foi assim Você pegava as medalhas Você ia lá na torre E ia depositando elas lá E o seu ranking Ia subindo Eu não lembro agora Qual foi que ganhou É... O evento passado Se eu não me engano Foi o Titã E se não foi o Titã Deixa nos comentários aí Mas eu não lembro agora Quem foi o ganhador Do... Do evento passado Tá? Então aqui Eu tô na tela inicial do game Pra quem não conhece As classes do Destiny, né? Como são as três classes Uma das classes É o caçador, né? Que é aquele personagem Assim, mais ágil Entendeu? Que é aquele personagem Que se movimenta Mais rápido Tá? Então se você Gosta assim De movimentação Esse personagem É o caçador, tá? E aqui tem o Arcano, né? Que é o meu main, né? O meu personagem aí Que eu... Que eu mais uso É o Arcano O meu dois main É o caçador E o Arcano Tá? São os dois personagens aí Que eu jogo mais Que eu utilizo mais São esses dois Tá? Então São os dois personagens aí Que eu mais... Que eu mais uso Dentro do game E também tem o Titã aí Que é o nosso Berserkerzão aí Que eu jogo também Com ele de vez em quando aí Mas não... Não... Não jogo muito Em questão Igual ao... Ao caçador E o Arcano Tá? Então Essas são A... As três classes aí Do jogo Tá? Então Você aí Que quiser Tá honrando O seu personagem Honrando o legado Do seu personagem ali Você vai poder Tá participando Desse evento Lembrando O evento é gratuito Tá? Você vai... Você vai ter diversas missões Você vai ter diversas coisas aí O evento é gratuito Tá? Você pode Pegar as armas Vão ter armas Vão ter armas Inclusive se você quiser Entrar no nosso Discord O link vai tá na descrição Lá eu tô sempre postando Várias coisas sobre o Destiny E sobre outros jogos também Se você quiser ficar por dentro Tá? E se você também A gente por enquanto Não tem os membros aqui Do... Do YouTube, né? Mas se você for sub Lá na... Lá na Twitch Você vai tá... É... Vendo uma abazinha lá Que nessa aba A gente disponibiliza Alguns códigos lá De algumas coisas Pra galera, tá? Então Se você... É... For sub Esses códigos São jogos, tá? Não... Não é nada sobre Destiny E tal Mas são códigos De alguns jogos aí Então você pode tá É... Concorrendo A esses jogos aí Tá? Também tem a aba De notícia lá Que você pode tá... Tá tendo mais informações Sobre os jogos Tá? Então Nesses jogos Os guardiões É... Normalmente sempre vem O que pode vir? Armas É... Vai ter uma coisa Que vai ser uma novidade Também É... Vai tá aparecendo na tela Aí que é o... Overboard, né? Que vai ser a primeira vez Que no Dash Tem um esquema assim, né? Que a gente vai ter Um overboard Dentro do jogo E cara Isso eu quero ver demais, tá? Isso eu quero ver demais E lembrando também Que a gente vai tá participando Aí da ação Com a Band Então lá no nosso canal Da Twitch Se você É... Dê qualquer doação Lá pra... Pra tá ajudando É... A Band Você vai tá concorrendo A um emblema O emblema vai tá aparecendo Aí também no vídeo Tá? Então qualquer... Qualquer valor aí Se eu não me engano É acima de 10 Se eu não me engano Eu acho que é... Não sei se é 10 reais brasileiro Ou se é 10 dólares aí Você vai tá concorrendo Você vai tá ganhando um emblema Tá? Um emblema exclusivo desse evento Então se você quiser Tá conseguindo esse emblema Cola lá Na live O linkzão vai tá na descrição Da nossa live A gente a semana inteira A gente vai tá jogando 10 Se você quiser tá jogando Com a gente Cola lá Você vai ser sempre bem-vindo Se você quiser tá ajudando Também o canal Você vai Ajudar Demais Tá? Então Esse vídeo aqui É mais pra explicar Pra vocês sobre o evento Que ele é um evento Gratuito Qualquer dúvida Que vocês tiverem Cola lá Na Twitch Independente do jogo Que eu tiver jogando Vocês podem pedir informação Se eu souber Tá ajudando vocês Eu vou Eu vou tá Tá dando a informação Entendeu? Então Cola lá Na nosso canal da Twitch Que você vai ser sempre bem-vindo Ou Bem-vinda também Tá? Tamo junto demais Galizinho Não se esqueça de deixar o likezão No vídeo Que isso ajuda Demais O canal Compartilhe com aquele seu amigo Também Que ele tá na dúvida Se o evento é gratuito Se o evento não é E a gente tem uma aba também De algumas dicas Pra iniciantes Aqui também Eu vou tá deixando a playlist Que sabe aí Nos comentários aí Se você quiser tá vendo aí Tá bom? Muito obrigado a todos E Valeu!